Olá, sou o Claudio Siqueira e estou com vocês hoje com o nosso programa Bipop, que é um quadro do programa Marco Zero, que é uma parceria da H2Foz com a Rádio Clube FM. Eu vou tirar a máscara, tá? Só eu e o Alexandre, nosso produtor, a distância é 2 metros, acredito, calculando assim de olho, é uma distância bem segura, mas a recomendação é sempre sair de máscara, lavar as mãos, álcool gel e distanciamento social. Mesmo com a vacinação, todo cuidado ainda é pouco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cinema nacional e o streaming. A Netflix, Prime, Globoplay, entre os outros, eles estão possibilitando que a produção cinematográfica ela seja distribuída livremente, diretamente ao consumidor, que somos nós, sem o intermédio das salas de cinema e da indústria de distribuição. O que acontecia muito com o cinema nacional, que mesmo havendo boa produção, bom elenco, bom roteiro, boa direção e dinheiro, nosso cinema não emplacava na nossa própria região, porque os contratos com as grandes produtoras impediam que as nossas salas, elas tivessem um espaço destinado ao cinema, que não o cinema história quarteirão vindo dos Estados Unidos. Isso gerou vários debates, já teve lei que foi criada destinando cotas de 30% para o cinema nacional, mas sempre essa dificuldade. Agora, com o streaming, nós temos um caminho aí aberto a ser percorrido, né, pela nossa produção nacional, e muita coisa boa tem sido feita, né, o recente sucesso, né, Cidade Invisível está aí para comprovar, né, que nós conseguimos fazer as mesmas porcarias comerciais que a grande indústria faz, e com qualidade melhor até, né, e falando nesse sentido, falando porcaria é uma forma de dizer, né, mas os enlatados, o A Comédia Pastelão, o mais recente lançamento do cinema nacional, é Cabras da Peste, que na minha opinião simples, né, de quem assiste, a ideia foi pegar um monte de clichês tradicionais do cinema pastelão dos Estados Unidos e misturar tudo num filme só, com a nossa regionalidade. Eu gostei muito, né, o roteiro, né, dos mais inteligentes, mas ele tem bastante sacadas bem interessantes. Eu não vou falar aqui porque vai ser spoiler, mas quem estiver assistindo vai reparar algumas cutucadas de sociais e políticas, né, bem no contexto do que nós estamos vivendo hoje. Vale lembrar que o filme foi produzido antes da pandemia, antes de toda essa bagunça estar acontecendo agora. Quando formos assistir, tem que estar bem claro que ele é um cinema enlatado, com os clichês tradicionais de filmes de ação, de luta, policial e a comédia pastelão, requentando tudo isso com a nossa brasilidade, regionalismo, que é do Nordeste até São Paulo, e no fim, dá umas duas horinhas lá, quase duas horas, é bastante diversão. É uma coisa suave, dá pra... não é tenso, ele é realmente muito divertido. O elenco é de qualidade. Quando eu era pequeno, eu escutava grande elenco, eu achava que era o nome de uma pessoa, mas entendendo agora, né, o grande elenco é o nome, né, dos atores que fazem parte da produção, né. Nós temos nessa produção Cabras da Peste, né, o Matheus Natergali, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é isso aí. Ele já é conhecido pelo Alto Compondecido e muitos outros sucessos do cinema nacional. A questão é que, se você for assistir o filme esperando a mesma qualidade das produções anteriores, não vai dar certo. É uma comédia pastelão, policial, com artes marciais e muito humor. Mas o ator, ele se supera. Aí, acompanhando ele, né, fazendo, estreando essa... ou estrelando, né, estrelando no filme como coadjuvante, o Edmilson Filho. O elenco também conta, né, com grandes nomes do Porta dos Fundos, do Choque da Cultura. A Letícia Lima, ela também participa na... como coadjuvante. São caras conhecidas, muito divertidas, que por si só, mesmo que às vezes o roteiro não seja muito engraçado, o ator em si, ele faz a coisa ser engraçada. É o momento pra gente realmente começar, pra quem gosta de consumir, né, a produção comercial, valorizar a produção nacional, que tá muito boa. A Netflix, ela tem investido bastante, ultimamente, no cinema nacional. É a oportunidade que nós temos de, além de valorizar, né, criar caminho pra que mais coisa brasileira e latino-americana venha a ser ofertada para nós. E, assim, não ficarmos na dependência das legendas ou das dublagens. Apesar que a dublagem brasileira é a melhor que existe. Mas, mesmo assim, né, sempre é bom a gente escutar, assistir um filme onde a voz sai diretamente da garganta do ator. Obrigado, fique conosco aí na continuação do programa aí do Marco Zero, né. Acesse nosso programa depois na lista B-Pop do canal do YouTube da H2Foss. Semana que vem estaremos aqui. Não, na verdade, na outra semana, né, vai pular uma semana, mas estaremos na semana que vem no YouTube. Clique aí, compartilhe, comentem e nos vemos lá na frente. Obrigado.